É meu povo Mostrar um fato que aconteceu aqui na fazenda hoje logo cedo É cada coisa que acontece que só vendo pra acreditar Vim cedo buscar uma leiteira aqui pra tirar leite Aí tô vendo uma outra vaca deitada Sem se mexer, eu falando com a outra e ela nem se mexia Eu já vi que tinha algo estranho E ela é uma vaca ligeira Ela não é mansa de leite Pra leiteira, né? Ela não deixa nem chegar perto, uma vaca ligeira danada Aí eu cheguei perto dela Ela tava suspirando Mas não se mexia nada, nada, nada Coisa muito estranha Eu até vou confirmar agora, conferir se tá Se ela deslocou o pescoço E vocês vão ver agora que cena triste Que dá dó de ver a bezerrinha dela Carinhando ela Olha só A bezerrinha tentou mamar Ela viu que ela não se mexe, não levanta Eu vou ter que levar ela pra pôr em outra leiteira Pra ela poder mamar Senão vai ficar complicado agora A mãezinha dela morreu Aí enquanto eu arriava o cavalo Pra vir olhar o resto do gado Quando eu cheguei de volta aqui ela já tinha morrido É coisa que acontece que Você fica até sem entender Olha, ela tá deitada como se estivesse normal Mas já tá morta Tá até molinha ainda É coisa que acontece Eu vou ver se ela tá com o pescoço deslocado Se ela brigou com outra E machucou o pescoço Porque Da noite pro dia amanhecer desse jeito Agora se não for Pode ser algum tipo de doença Dá dó de ver a situação É isso aí meu povo Isso aí é o dia a dia No campo, na fazenda Acontece coisa que você Só vendo pra você acreditar Vaca tava ontem sadia Normal Aí é coisa quando tem que acontecer Olha aí Situação Perdeu uma vaca A bezerrinha tava querendo mamar nela Vou levar ela agora Descer com ela ali pro piquete Onde tá as outras vacas É isso aí meu povo Isso aí é os acontecidos No dia a dia Numa fazenda Acontece coisa que você Você fica sem entender Fazer o que né Até a gente tá arriscada Qualquer momento Dá um problema né Que dirá os animais Que é bruto Que vive na Na natureza aí Eu vou conferir Esse pescoço dela Se Se tá deslocado ou não Se ela brigou e Sei lá O que aconteceu com ela A bezerrinha tá aí agora Mas é assim mesmo As coisas acontecem né É isso aí meu povo Tchau 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 Tchau